União Europeia e Tunísia assinam parceria estratégica que prevê uma maior cooperação no combate à migração ilegal e ao tráfico humano. Cimeira União Europeia América Latina em Bruxelas põe fim a oito anos de relação fria entre os dois blocos. Ministério da Defesa Russo anuncia que anulou ataque com dez drones explosivos à cidade de Sebastopol, na Crimeia. Morreu a cantora e atriz Jane Birkin, tinha 76 anos. Carlos Alcaraz terminou o reinado de Djokovic em Wimbledon e estreia-se a vencer o grande slam inglês com uma vitória em 5-7. União Europeia e Tunísia assinaram finalmente a parceria estratégica que coloca Bruxelas e Tunísia na mesma página no combate à migração ilegal e ao tráfico humano. De acordo com Ursula von der Leyen, o acordo assenta em cinco pilares. Criação de oportunidades para os jovens, ajuda econômica, parceria energética, atração de investimentos em áreas estratégicas e uma cooperação mais eficaz na migração. Caia Issaia tinha vindo a recusar o papel de guarda fronteiriço da Europa, mas chegou finalmente a acordo com Bruxelas. Há o abrigo da parceria. A União Europeia vai já disponibilizar 100 milhões de euros ao país africano. Há muito mais a caminho, mas para von der Leyen, só quando estiverem reunidas as condições na Tunísia. Referências à guerra na Ucrânia tornaram-se um pombo de discórdia na preparação diplomática da Cimeira União Europeia à América Latina na próxima semana. Depois de oito anos sem reunião de alto nível, Bruxelas acolherá segunda e terça-feira os líderes de 60 países dos dois blocos regionais. Assim, a Cimeira visa relançar o diálogo, mais do que terminar com uma declaração política ambiciosa, incluindo temas quentes como a guerra em solo europeu e as suas consequências a nível mundial. Os países latino-americanos têm sido bastante hesitantes em condenar a Rússia, por várias razões. Um deles tem a ver com um mais pragmático. Os países latino-americanos têm suas próprias contas econômicas com a Rússia e não podem simplesmente cortar essas contas por causa de uma guerra que, na sua opinião, está acontecendo na Europa. Ao mesmo tempo, eles têm suas próprias razões que vêm de uma tradição de ser países globais do Sul, que têm tomado uma abordagem sólida de neutralidade. Depois de rumores sobre a possível participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ficou decidido que não haveria convidados de países externos aos dois blocos. Um resultado positivo da Cimeira seria assinar alguns acordos comerciais que a União Europeia tem pendentes com países latino-americanos, nomeadamente o Chile e o México. No caso de acordo com o Bloco de Países do Mercosul, que inclui o Brasil, e o tema difícil da desflorestação na Amazónia, o compromisso é mais complexo. Se você pegar os diferentes acordos comerciais que nós estávamos discutindo com os diferentes países da América Latina por muitos anos, a melhor maneira de garantir que as standards para o ambiente são respeitadas na América Latina é avançar e registrar e ratificar esses acordos. A União Europeia pretende investir fortemente no subcontinente com o chamado portal global. As verbas destinam-se sobretudo às áreas da energia e matérias-primas, mas incluem muitas outras. Para evitar os grandes períodos de ausência de diálogo, as cimeiras deverão passar a ser bienais, como a de 2025 a ter lugar na Colômbia. A Rússia neutralizou um ataque com drones a Sebastopol, cidade portuária na península da Crimeia, que desde 2014 é controlada por Moscouvo. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa russo, que acusou o regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista com 10 drones explosivos, interceptados pelas forças russas, sem que tivessem atingido qualquer alvo ou causado destruição. A Ucrânia não fez até ao momento qualquer comentário às acusações russas. Este domingo ficou igualmente marcado pela entrevista de Vladimir Putin, onde o presidente russo avisou que tinha um arsenal suficiente de bombas de fragmentação e que se reservava o direito de responder na mesma moeda, naquela que foi a sua primeira intervenção desde que os Estados Unidos enviaram bombas de fragmentação para a Ucrânia. Putin disse ainda que não tinham usado este tipo de armas na guerra, nem perante uma breve escassez de munições. A guerra de Ucrânia foi um baño de realidade para os planificadores militares, também civiles, relacionados com a defesa, porque é o regresso da guerra convencional de alta intensidade. E isso nos ha sacado de 20 ou mais ou menos 30 anos de falsas noções, ou de noções que não se ajustam à realidade atual. E nos está levando a uma decisão de calado histórico. Segundo o Instituto Kiel para a Economia Mundial, os doadores internacionais prometeram mais de 80 mil milhões de euros de ajuda militar à Ucrânia desde o início da invasão em grande escala da Rússia. Mas qual a utilidade do armamento que está a ser enviado? Para o especialista em defesa, César Pintado, os tanques Leopardi e os veículos de infantaria Bradley tiveram um mau começo. Mas essas falhas também podem dever-se à forma como o armamento está a ser utilizado. Uma das particularidades deste conflito é a utilização alargada de drones. Mas para Matthew Smith, da Universidade de New Haven, a comunicação e a guerra eletrónica desempenham um papel ainda mais importante e podem ajudar a Ucrânia no futuro. O governo italiano pede aos cidadãos que tomem precauções extremas devido a uma nova vaga de calor que atinge o país. Pelo menos 16 grandes cidades estão em alerta vermelho. Quanto aos animais, no Jardim Zoológico de Roma é servida comida congelada e há mais tempo para nadar, os italianos sentem que toda esta série de ondas de calor não é excepcional. A ativista ambiental Greta Thunberg, numa publicação no Twitter, diz que concorda e diz ainda Eu Avisei. Entretanto, na ilha espanhola de Alpalma, a onda de calor é responsável pela propagação de um enorme incêndio florestal. Cerca de 4 mil pessoas já foram retiradas da zona e dezenas de casas foram queimadas pelas chamas. A polémica lei sobre a divulgação de conteúdo homossexual na Hungria deu origem a uma multa recorde. A livraria Lira foi multada em 12 milhões de forintes, o equivalente a cerca de 32 mil euros, devido à venda de Heartstopper, uma banda desenhada que relata a história de amor de dois rapazes. De acordo com as autoridades, o livro em questão não estava selado numa embalagem de plástico e estava colocado na secção de literatura juvenil. A lei húngara proíbe que material onde seja feita referência à homossexualidade esteja acessível a menores de 18 anos. O diretor artístico da livraria queixa-se que a legislação não é razoável. Cristian Niari disse ainda que iria usar todos os meios legais à sua disposição para contestar a multa. A polémica lei de 2022 foi alvo de várias críticas na União Europeia. Jane Birkin morreu este domingo aos 76 anos. De acordo com o jornal Le Parisien, a cantora e atriz anglo-francesa foi encontrada sem vida em casa em Paris. Ainda não são conhecidas as causas da morte. Recentemente tinha cancelado concertos por motivos de saúde. Jane Birkin nasceu em Inglaterra a 14 de dezembro de 1946. Aos 17 anos, Jane seguiu os passos também, também atriz, e estreou-se no mundo da ficção onde conheceu o primeiro marido, o compositor John Barry. Após o divórcio partiu para Paris, onde se apaixonou pelo ator e cantor Serge Gainsbourg. Desta relação nasceu a também atriz e cantora Charlotte Gainsbourg e foi também com Serge que gravou o mais conhecido tema do casal, Getem, Moan on Pro, que foi um sucesso internacional. Ao longo da carreira, Jane Birkin participou em diversos filmes, foi capa de revista, gravou vários álbuns e ainda contribuiu para o mundo da moda. Carlos Alcaraz conquistou o torneio do Wimbledon pela primeira vez, após uma vitória em 5 setes frente a Novak Djokovic, ao cabo de quase 5 horas em corte. O espanhol quebrou o reinado do Sérvio, que desde 2017 não conhecia o sabor da derrota no Grand Slam inglês, com uma vitória pelos parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4. Aos 20 anos de idade, Alcaraz somou o segundo título do Grand Slam da carreira, juntando o Wimbledon ao título do ano passado no Open dos Estados Unidos. Valdepul estreou-se aos 35 anos a vencer uma etapa numa das grandes voltas do calendário mundial das duas rodas a pedal. Aconteceu este domingo, na última meta, a grande altitude da volta à França em bicicleta. Nos Alpes, a cumprir o 21º Tour, o nirlandês atacou na derradeira subida e conquistou assim o primeiro grande triunfo da carreira. Na frente, mantém-se o dinamarquês Jonas Vingagó, com mais 10 segundos que os logo é notado e pôr agachar. O melhor português é Nelson Oliveira, na 52ª posição, a mais de duas horas do camisola amarela. O Tour cumpre esta segunda-feira o derradeiro dia de descanso.